É um made in Portugal, no setor automóvel, a Aliança Renault e Nissan escolheu o nosso país para instalar uma das duas fábricas de baterias para carros elétricos que vêm para a Europa, a outra para a Inglaterra. O memorando fala em 250 milhões de euros e 200 postos de trabalho, mas com o tempo poderá confirmar os números. Não há um plano de bateria na Europa, os planos de bateria estão agora sob construção e para fazer isso, vamos ter que aprender a fazer. Claro que temos um plano, porque fazendo alguns planos de manufatura, nós fazemos isso para a vida, então temos algumas ideias, mas não há um número mágico. Com os menores a caminhos, já sobra a resposta a outra fase da moeda, a resposta ao clichês e o voto de confiança no país, o problema que promete financiamento de caixas de altepósitos é um leque de medidas para incentivar a proporcionalização dos carros elétricos. O Estado vai dar 5 mil euros no caso da compra de um carro elétrico e 6 mil e 500 no caso de ser uma troca. É necessidade de ser dado em dinheiro. É um incentivo que, com o facto de estar ainda completamente detalhado, vamos também ajudar as empresas, porque as empresas quando compram frotas de automóveis pagam IRC. E nesse IRC sobre os automóveis, nós vamos reduzir-o em 50% os tipos que devem chegar aos bolsos, os consumidores são lá para o próximo ano, o RIC eu vou divulgar a localização exato da fábrica, o dado que só será condensado nas próximas semanas. O Estado vai dar 5 mil e 500 no caso da últimos anos. E no caso a Poe 걸로 vai dar 6 mil euros no caso da compra de um carro elétrico e 7 mil e 500 no caso da compra de uma empresa grande. E no caso de ter uma chinada para um homem, não é necessário nosso carros elétrico e 5 mil e 500 embal米ados. E no caso da pornography não tem carros elétricos, os outros síntese que assisten a iş 우渣 para três mil e 500 embal évidemment. Da lalala, da lalala, da lalala, da lalala, da lalala, da lalala. Está na unha segunda, tudo é sua vida. Está na unha segunda, tudo é sua vida. Está na unha segunda, tudo é sua vida. Não só para o mercado nacional, mas também para o mercado nacional. O resto, Nicolás, Eric Nicolás, que também elogiou Portugal, que também tem que ter dado sentido da pandemia. Foi então um evento também para o primeiro rei, que é a possibilidade para desenvolver a socialização deste país. Ele é um incentivo de incentivos para estimular a vontade para o ministro, e sequer parte do cidadão brasileiro, que é parte da cultura nacional. Portanto, que uma forma de ensino para o Brasil, basta não apenas por não ter imposto, mas por um incentivo que o Estado vai dar. 5 mil euros, no caso da compra de um carro eléctrico, e 6 mil e 500, no caso do seu ladrão. Vamos também ajudar as empresas. Porque as empresas, quando compram frotas de automóveis, pagam IRT. Nesse IRT sobre os automóveis, nós vamos reduzi-lo em 50%. O IRT das empresas, que se refere à compra desses automóveis. Depois vamos também legislar, por forma a que nas garagens haja a possibilidade de carregamento para veículos elétricos. Essa legislação deverá ficar, pelo menos, parcialmente concluída antes das eleições legislativas, se bem que estas medidas serão para entrar em vigor só no próximo ano. Quer o anúncio da fábrica, quer o anúncio destas medidas, fazem parte de uma parceria da Renault-Nissan com Portugal, uma parceria que já dura e que também engloba não só a comercialização destes carros a partir de 2011, em massa, no nosso país, mas também no sentido de uma rede de abastecimentos que o governo já anunciou que já está em marcha e que terá feito toda a diferença na escolha da fábrica vir para Portugal. Este é um financiamento que Portugal dá em troca à Nissan, ou seja, a Nissan garante em Portugal o financiamento desta fábrica através da Caixa Geral de Depósitos. É quem vai emprestar, então, estes milhões para a construção desta fábrica, que será concluída em 2012.